O que é o que é o que é o que é a Dilma? Por que fizeram o golpe no Brasil? Foi para entregar isso que nós estamos vendo, a gasolina a 5 reais. Eu lembro que quando a Dilma estava no governo, a gasolina era 2,60 e as pessoas aqui dentro diziam que era uma gasolina cara, está 5 reais. Foram 11 aumentos em 17 dias, 11 aumentos em 17 dias. O botijão de gás de cozinha está 80 reais. É uma vergonha ver as pessoas, os fornecedores de gás de cozinha e os postos de gasolina colocando placa que estão fazendo financiamento para gasolina e para gás de cozinha. Na época dos nossos governos, as pessoas financiavam sim, financiavam casa, eletrodoméstico, carro, mas jamais gasolina, jamais gás de cozinha. Eu lembro que na época do governo Lula, esse que eles prenderam, o presidente mais popular da história do Brasil, na época do presidente Lula, o gás de cozinha estava 12 reais. As pessoas não precisavam escolher entre comprar comida e comprar gás. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, tem que escolher. Sabe como é que as pessoas estão cozinhando? Com lenha, com fogareiro a álcool. Tem aumentado o número de queimados no Brasil. É esse o país que deram o golpe para isso? Tiraram a Dilma e prenderam o Lula para isso? 13 milhões de desempregados. Nos nossos governos, nós demos 20 milhões de empregos formais, tinha renda, as pessoas comiam com decência, final de semana faziam um churrasquinho, como diz o Lula. E agora? O que as pessoas estão fazendo? Tem que ir para o supermercado e escolher o que comprar. E os empregos gerados com essa reforma trabalhista que fizeram, aprovado pela maioria dessa casa, empregos precários, precários. Os 5% mais pobres da população perderam 50% da renda. É esse o país? Nós voltamos àquele país em que só cabiam no orçamento público e no Estado 35% das pessoas? Não é para isso que a gente faz política? E vamos ficar olhando a desgraça do povo? Eu acho que quem compactuou com tudo isso que está aí tem muita responsabilidade, senadora Lides. E esse governo, de quinta categoria que está aí, tinha que dar uma resposta ao país. Não disse que ia consertar o Brasil? Eu lembro que tiraram a Dilma. Muitos diziam que tem bagunça no orçamento, as contas públicas estão desorganizadas, a dívida pública estourou. Sabe quanto que era a dívida pública quando o Lula assumiu em 2003? Líquida, 60% do PIB. Sabe quanto que estava quando a Dilma saiu? 39%. Sabe quanto que está agora? 54%. Quem é que está estourando as contas públicas aqui? Fizeram uma emenda constitucional que nós avisamos nessa Casa. Não votem. Não votem. Que vocês vão prejudicar os mais pobres. Hoje, as prefeituras não têm dinheiro para a saúde, não têm dinheiro para assistência social, não têm dinheiro para a educação. As nossas universidades estão sucateadas. Não têm sequer recurso para manutenção, para pagar conta de água e luz. Isso é uma vergonha. Que tipo de país é esse? Pergunta, é para isso que deram o golpe? Um milhão e meio de pessoas a mais abaixo da linha da pobreza? Foi para isso? Foi para isso que votaram o impeachment? É para isso que o Lula está preso? Aí não sabem, quando vem uma pesquisa, que o Lula está na frente. É, tem o dobro do segundo colocado, o dobro do segundo colocado. Ficou 40, está quase 40 dias preso e a pesquisa traz o Lula na frente. E aí as pessoas não entendem. Sabe o que é isso? É memória. Pela primeira vez no país, em 500 anos de história, o pobre soube o que era comer três vezes ao dia. O pobre soube o que era ir no supermercado e poder comprar carne para assar o seu churrasco no final de semana. O pobre soube que podia andar de avião, o pobre soube que podia botar filho na universidade e agora o pobre não quer mais o Estado de elite, que cabe só para 35% das pessoas, para os ricos, não quer. O pobre quer o Estado que dê para ele também, porque é esse Estado que nós precisamos e ele é possível. Então mente o Michel Temer, mente os partidos que o apoiam quando dizem que não é possível fazer um Estado para a maioria do povo brasileiro. É possível sim. E a eleição está aí. E só prenderam o Lula, porque se o Lula estiver solto, ele ganha essas eleições. E aí não pode ter o Lula disputando, porque tem que ganhar alguém da direita, tem que ganhar alguém que fez o golpe para legitimar isso que está aí. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. E nós aqui, no Congresso Nacional, devemos centrar foco para discutir esses problemas, o problema da realidade do povo, que não está tendo o que comer. O Brasil voltou de novo ao mapa da fome, vergonhoso. E muitos aqui têm a responsabilidade objetiva e teriam que fazer uma autocrítica, sim. E nós teríamos que começar a revogar essa Emenda Constitucional 95 e revogar a reforma trabalhista. É uma vergonha. O Brasil está passando vergonha no exterior. Além do que a nossa democracia está ferida de morte. Eu espero, sinceramente, que nós possamos ter em 2018 eleições livres e democráticas. E que o Lula possa disputar as eleições. E quem quiser derrotá-lo, que derrote nas urnas, olhando para o povo e dizendo o que promete a esse povo brasileiro.